e fala aí rapaziada tudo tranquilo com vocês para quem não me conhece meu nome é leandro seja bem-vindo a mais um vídeo no canal bora da continuidade na nossa monarque monster rapaziada top demais um ar tá aqui o outro tá ali fora já que separei para fazer adaptação na parte da frente também só para colocar do lado ali vai ver mais ou menos como é que vai ficar os alinhamentos das peças fechou ao traque nossa desmontada ali motorzinho ainda tá parado só final do mês que eu vou conseguir consertar ele para aí montar o traque de novo para ele se divertir fechou aqui rapaziada seguinte nesse quadro aqui que eu vou fazer agora eu já alinhei tudo a peça aqui certinho já cortei dois pedacinhos igual de tubo aqui ó só que eu vou diminuir um pouco ele está vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui ó daqui para cá porque porque aqui você consegue ver o alinhamento encostando bem retinho aqui na parte de baixo ali tá passando para cima e se encostar retinho aqui certinho já tá passando bastante ali entendeu então essa parte aqui eu vou ter que descer ela até ela ficar alinhada com essa peça aqui é que se eu sou para ficar um negócio bem feito então vou ter que colocar no chão ali força aqui e se entortando um pouquinho até ele dar uma alinhada boa para mim conseguir soldar a trava no meio aqui ficar retinho um negócio bem alinhado fechou rapaziada vou soldar aqui tudo certinho dá um acabamento aqui já aí depois eu vou esquentar com uma açaí com aqui vou cortar aqui também provavelmente vou ter que cortar porque eu vou ter que esquentar um pouquinho aqui para dar uma enarquecida nele na largura rapaziada e aqui embaixo também vou dar uma aquecida aqui para dar uma abrida nele para ele ficar mais largo que para o ar não ficar pegando o ar fica livre no meio aí fechou rapaziada que aqui ainda tá muito estreito fazendo nessa medida aqui já para ficar mais fácil para eu soldar ali retinho para depois vai ter que fazer essa abertura aí tranquilo rapaziada e eu tô pensando também esses pedaços de tubo que sobrou aqui eu tô querendo fazer nem é tanto para reforço mas é mais para um design mesmo tipo vou cortar aqui e emendar essa parte aqui ó soldando aqui encostando no quadro ali fazendo isso aqui não sei se fica legal rapaziada deixa no comentário embaixo que vocês acham dessa modificação aqui vai ficar diferente eu só não sei se vai ficar legal comenta aí embaixo o que que vocês acham deixa essa ideia antes que eu faço a cagada aqui rapaziada Irineu você não sabe nem eu entendeu vou soldar aqui aqui na ponta daí então os pontos aqui não é para travar e aqui em cima também assim vai servir como reforço mas é mais é mais pelo design diferenciado aí rapaziada que vocês acham aqui embaixo também na capa da bateria fazer um negócio por cima aqui não sei eu tô pensando em aproveitar esse tubo aqui nesse quadro aqui rapaziada só não sei o que que eu vou fazer ainda mas deixa ideia aí embaixo já fechou se você tá chegando agora no canal já se inscreve aí para acompanhar esse projetinho tudo rolezinho as outras pessoas que nós faz no canal fechou não perde por nada isso aqui quiser que vai ficar top das galáxias eu já vou tirar o quadro daqui vou descer ele no chão ali para ficar mais fácil para trabalhar porque aqui em cima eu não consigo forçar sem tá segurando então no chão consigo pisar em cima dele e forçando aqui entortando chegando num ponto bom para nós trabalhar aí tranquilo bom já deu uma entortada mais ou menos aqui rapaziada uma chegada mais ou menos só agora já vou cortar as pecinhas do centro aqui quando tá soldando lugar aí e alinhando certinho fechou vou cortar aqui já rapidinho vamos ver aqui que vira aí e merda e já deu umas ponteada boa uma alinhada até filé ó ó pra vocês verem ó tá bem alinhadinho fechou vou dar uma preenchida boa na solda aqui e um acabamento aqui daí nós já volto aí para ver como é que ficou fechou e aí e aí eu vou dar um coelhozinho é mas o que eu vou fazer depois de pronto aqui adaptar tudo certinho vou levar na oficina do meu tio para preencher os porinho que ficou vou dar uma passada aqui com a mig com a solda amigo consigo dar um acabamento melhor e fazer a solda ficar mais resistente rapaziada que eu consigo dar uma preenchida melhor aí fechou mas é por enquanto para fazer as adaptação que já dá tá tranquilo agora vamos partir para a parte da frente aqui ver que que não vai caçar que se esse garfo aqui aqui também já vou limpar também que traz rapaziada tirar todas as orelhinhas aqui para deixar limpinho que a parte de trás de um acabamento em também ficando mais livre o quadro para trabalhar fechou essa parte da frente aqui né vai bolando um jeito aí eu vou usar esse garfo mesmo provavelmente né vai ter que trocar só essas peças aqui cortar esse meio aqui também vamos ver né vai ter que fazer um engenhoca louca aí rapaziada já senta o dedo no like no vídeo aí que isso aí ajuda demais o canal tá tranquilo rapaziada já vamos tirar esse garfo aqui rapaziada para colocar os dois anos no lugar aqui só para ter uma base como tá ficando o trem ver se tá ficando invocadinho tá ficando legal tá ficando feio não sei não rapaziada vamos ver o que que vai virar isso aí eu particularmente estou gostando do procedimento aqui rapaziada vamos ver como é que como é que vocês vão reagir aí o jogo vai ficar diferente vai ficar chamativo uma marca louco demais rapaziada o negócio né Guilherme bom outro dia já rapaziada ó tá aqui ó mais ou menos a modelagem do negócio que tá ficando fechou vou começar a limpar todas as orelhinhas do quadro aqui também dá um acabamento tirar aquela chapinha do outro lado também vou tirar essa daqui que não vai precisar depois para dar uma abrita no quadro não vai precisar soltar ela então já vou arrancar fora também e essa peça fica aqui debaixo que também já vou cortar limpar ela rapaziada vou dar uma limpada boa nesse quadro aqui para ver o que que faz aí também já vamos pegar o garfo e começar a depenar ele rapaziada tirar e vamos ter que cortar ele não vai ter jeito não fechou vamos ver o que que não arruma aí com essa gambiarra aqui rapaziada mas vamos deixar top das galáxias em E aí 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 rapaziada deu ruim aqui ó E aí rapaz Tô vendo tudo aqui rapaziada já tá molhando aqui dentro tá complicado para trabalhar de chuva aqui ó e entra água aqui em cima aqui ó eu já tenho que comprar aqueles aquelas mantas foto para me colar por cima rapaziada diminui um pouco o calor aqui dentro daqui e essa água cheia entrando rapaziada tá foda bom rapaziada agora que ainda vai começar a depenar esse garfo aqui tá vamos tirar as mesinhas dele aqui e vamos ter que cortar aqui certinho na solda para tirar essa parte do meio aqui rapaziada sem ofender essa parte aqui da bengala tranquilo aqui ó eu vou me ter um de moto acho que ele você já existe daqui tá dá certinho aqui rapaziada vai dar certinho adaptação nossa aqui só tirando ali colocar aqui já era ficou filé do boi fechou rapaziada vou fazer esses corte aqui então para investir ali para ver como é que vai ficar o garfão o bom que tá completinho aqui para nós aqui né rapaziada só tirar um colocar o outro adianta muito o serviço aí não precisa eu fabricar um bagulho isso aqui muito mais vantajoso fechou rapaziada vamos aqui desmontar o bicho olha a resposta d'água aqui em cima da bancada nossa baseado aí tá foda em agora é o rapaziada vou meter a lixadeira aqui com cautela tá só para não atender aqui essa parte da da bengala vamos tentar cortar meio que por cima aqui depois a desbasta aqui no disco de flap tranquilo vamos lá na massa então rapaziada E aí E aí E aí cortado limpinha para já dando desbastado aqui ficou lisinho já foi só o acabamento para pintura e já era aqui embaixo não vai precisar mexer rapaziada eu acho creio eu não vai ter que fazer esse teste ainda mas provavelmente não vai precisar mexer eu acho que vai estar na medida certa aí tomar a grudu do certo que tudo caseadinho aí coisa aqui rapaziada agora para ver como é que vai ficar o garfo montado aí tranquilo a dupla porra para encher esse aqui rapaziada rapaziada desse lado aqui ó entrou é bem justo mas ele entrou deu um trabalho que eu consegui enfiar a chave na frente aqui dá uma abridinha um pouco aquele entrou tá agora essa parte aqui ele não quer entrar e não dá para abrir também porque ele é um porque em volta dele que ele é mais grosso então é mais rígida que a dor de abrir fechou não entra aqui após a dó falta bem pouquinha coisa para entrar mas não é o que eu vou ter que fazer vou ter que ir lá no ofício do meu tio lá pegar escariador passar aqui dentro aqui nos dois buracos aqui para ele dar uma abrida mais ou menos aí fechou rapaziada mas é depois vai fazer esse serviço aqui tá tranquilo eu aproveito aqui também apesar de uma escaneadinha nessas duas peças aqui para ela ficar um pouquinho mais fácil para trabalhar aqui para apoiar e tirar tranquilo depois eu uso as borrachinhas também para colocar e o tampãozinho que normal é põe no lugar depois de novo fechou rapaziada vou colocar aqui o lugar aqui na frente aqui o ar e o quadro para ver mais ou menos como é que vai ficar aí essa chapinha aqui que foi cortada do quadro ele não vai deixar guardado porque sempre não usa dessas chapinhas para fazer o outro serviço essa aqui provavelmente eu vou usar ali já também nesse poder fazer o suporte para pagar o filho e esse daqui também nós vamos guardar aqui que alguma gambiarra acaba usando aqui até um negócio de break então se não precisar já tá no jeito aqui rapaziada que eu vou ter que fazer ó tá vendo é tem essa peça aqui ela vai encaixar aqui nessa parte disso só que ela não deixa mais para baixo tá vendo e fica esse espaço sobrando aqui ó aí vai a rosca por cima para apertar ela ali também ó tá tá vendo só que como ela não passa para baixo ela não vai dar aperto aqui ficar joga lenteando aqui o negócio rapaziada então vou ter que passar escalador aqui também para conseguir fazer ela passar nessa outra parte de baixo aqui para ela colocar lá olha para um pedacinho de tubo aqui para fazer de carro para dar rosca e aperta aqui naquela outra peça de baixo para segurar lá no rolamento ali tranquilo mas vai ajeitando isso daí a hora que eu for na oficina do meu tio já faço esses dois trampo aí passa escalador aqui dentro das duas mesinhas e nessa peça aqui aqui também para conseguir vestir ela aqui dentro aqui tá tranquilo tô tentando alinhar a roda aqui junto quadro ali para ver como é que vai ficar mas tá difícil rapaziada bagulho fica escorregando ali eu não consigo ajeitar mas eu vou tentar parar ali para ver como é que vai ficar aí rapaziada ó mais ou menos o jeito que vai ficar o bagulho eu acho que ela vai ficar bem mais alta que se daí por causa que tem um pneu ainda tem um suporte colocar no lugar aí para alinhar pode ver aqui ó ela vai ter que subir aqui até o centro aqui onde vai estar o cubo aí vai ter o pneu também para levantar mais a altura na altura dela é a parte de trás também ela não vai ficar na posição que tá lá ficar um pouquinho mais para baixo tá o quadro vai levantar um pouco então ela não vai ficar nessa altura aí vai ficar bem mais alta ainda tá bom não tão alto que vai fazer uma rebaixada rapaziada mas é esse é mais ou menos o modelo que ela tá ficando ó o bagulho tá ficando top rapaziada se eu conseguir deixar ela abaixo assim eu ia deixar mano que o bagulho monstro desse jeito aí ó eu gosto bagulho top demais o que que vocês estão achando rapaziada já comenta aí embaixo aí deixa o comentário o que 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 vocês estão achando projetinho aí o que vocês acham que devia mudar que eu não devia fazer deixa aí nos comentários para né ver o que que nem pode tá fazendo aí tranquilo que eu vou tá respondendo todo mundo você sabe né mas é isso aí rapaziada então no próximo vídeo eu vou tá levando tudo as peças aqui o quadro aquela parte do garfo ali tudo lá no meu tio lá para fazer o serviço lá tá tá aqui eu acho que vou ter que usar o maçarico lá já também para estar abrindo um pouco a parte de trazer fechou mas demais é isso eu já vou fazer vou ter que parar por aqui o vídeo eu vou ter que editar e fazer para postar esse vídeo para vocês aqui fechou se inscreve no canal se não for inscrito deixa o like rapaziada e compartilha o canal com os amigos aí para ajudar o canal crescer cada vez mais fechou não esquece de deixar no comentário o que que você tá achando desse projetinho aí tamo junto fique com Deus até o próximo vídeo rapaziada fui